Música Direto do teatro mais tradicional da Cinelândia Carioca, o rival que acaba de fazer 74 anos e está novinho em folha depois de passar por uma reforma, o seu livro veio conferir o Geraldo Azevedo, que está lançando o CD O Brasil Existe em Mim. Ele vai estar aqui até o dia 8 e a gente indica, vale a pena conferir. Música Geraldo, eu queria que você fale um pouquinho de como foi a concepção do seu álbum novo, O Brasil Existe em Mim. Olha, esse é um álbum que foi emblemático, porque era para ser lançado em 2003, eu comecei a gravar em 2003, mas eu por ser um artista independente, eu comecei a dar prioridade aos convites aos shows, então você me deixava as gravações em segundo plano, então eu gravei esse disco todo nos intervalos dos shows que eu fazia pelo Brasil inteiro, o Brasil é imenso, né? E fui fazendo, aos pouquinhos, foi um disco assim, um pouco meopático, porém, estava com muito material para fazer um disco, a seleção foi difícil até. No final que eu fui dando a forma do disco, foi essa coisa de, quando eu descobri esse título, eu descobri também a minha diversidade de composição, onde existia vários ritmos de músicas diferentes, onde existia, onde continha várias dimensões do Brasil em termos de música, então eu achei que esse disco sintetiza um pouco dessa história do ritmo brasileiro, tem baião, tem xoto, tem maracatu, tem samba, tem tudo. Parece que tem uma história bem interessante de uma das músicas, né? O Nome do Mistério, que foi uma regravação de uma música do Torquato Neto, eu queria que você falasse como é que foi a descoberta dessa música, que parece que estava perdida, como é que foi essa história? Não, não é uma regravação, é a primeira vez que foi gravada, é uma canção que eu gravei pela primeira vez, é a única música desse disco que é do milênio passado, que é do século XX, todas as canções desse disco é composta no século XXI, porém essa música foi feita em 1970, numa época muito difícil, onde Torquato Neto se sentia órfão pelo fato dos parceiros dele terem sido exilados, Gilberto Gil, Caetano Veloso, naquela época que a ditadura foi muito violenta, depois do AI-5, né? E ele ficou um pouco órfão e procurou novas opções de parceiros, ele tinha dado três letras de músicas, e a única música que eu tinha musicado na época tinha sido essa música, e ele achava que ia mudar a letra, porque a música estava muito boa e tal, e eu fiquei esperando, o fato é que ele foi embora muito antes disso, e aquela música ficou meio perdida lá, guardada, mistério, o título já diz, o nome do mistério. E quando foi nessas mudanças de casa, de apartamento, de mulheres, de casamento, sei que levava sempre uma mala de letras, né? E nunca achava aquela letra dele, e quando foi nessa mudança, eu achei a letra, parece que foi apropriado para eu fazer esse disco, o Brasil existe em mim, e num momento também onde o Tropicalismo comemorava 40 anos, né? Eu tenho mais duas letras dele, que provavelmente um dia virarão canções, e eu espero que essa parceria se prolifere e homenageie esse grande autor, esse literato maravilhoso que eu estou fazendo. Outra coisa legal é a participação da sua filha também, a Clarice, no CD, né? Como é que surgiu essa ideia? Ela começou a se interessar desde novinha, vendo o pai, como é que foi isso? Olha, Clarice, ela sempre... Aliás, meus filhos todos denotam muita musicalidade. Clarice, já cedo, começou a compor. Quando fui convidado, ela tinha oito anos de idade, fui convidado para fazer um disco de frevo infantil. Aí ela fez uma música comigo, a primeira parceria que eu fiz com ela. Aí quando eu falei esse disco, eu disse, não, tenho que fazer uma canção para a Clarice cantar comigo. E um parceiro novo entrou no meu trabalho, que é o Zama, que é percussionista, que trabalha comigo há muitos anos. Fez essa canção comigo, e é uma música bem puerilzinha, assim, que dá certo pela idade dela, e ficou maravilhosa. Quer dizer, além de Clarice, tem as participações de Elba e de Alceu Valença, em faixas, cada uma faixa separada. E Clarice é a única novata que está se lançando no meu disco. Mas ela promete aí, ela está trabalhando muito em música, gosta de cantar samba, cantando à noite. Então ela já tem um caminho que ela está trilhando, que está já concebendo para ela. O meu estímulo que lhe dá é o seguinte, eu tenho o DNA e tenho essa relação da convivência musical dentro de casa.